Oi, Bahia Cup, estou aqui com o professor Janiel, eu queria que o professor fizesse um balanço do que foi essa primeira fase que ele viu com a experiência dele com várias competições em Salvador e na região metropolitana, de federação. Fala um pouco da experiência do que ele viu aqui com esse limite de falta, com os protocolos sendo feitos pela organização da Bahia Cup. Beleza, Alexandre, obrigado pelo convite que está participando, está agregando valores aqui em relação à arbitragem na competição. Não é novidade para mim, já é uma referência que tem na competição. E eu estou trabalhando com os colegas aqui. E a organização excepcional de entrada de protocolo de segurança contra o Covid aqui, a expressão feita, a ferição de temperatura com os atletas, com as equipes representantes, toda a logística, os campos bem identificados, bem marcados, toda a estrutura toda que está sendo concedida para a gente aqui, para a arbitragem, e tudo da melhor forma possível, uma performance assim, muito, muito profissional.